Algumas pessoas questionam se Deus é soberano, outras dizem que sim, mas não sabem qual a importância disso para a vida. Então, se você faz parte de qualquer um desses grupos, fica ligado que o Joe MacArthur nos dá a resposta para essas perguntas no capítulo do livro que estudaremos hoje. Eu sou Saor Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. E aí galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que o Joe MacArthur nos ensina sobre soberania de Deus no nono capítulo do seu livro Deus Face a Face com a Sua Majestade. Logo no início, o Joe nos relata uma triste história de uma mulher que sofreu com a perda de toda a sua família. Ela tinha três filhas e durante seu casamento, que durou oito anos, essas três filhas faleceram. Logo depois, o seu marido também faleceu. E ela que estava grávida, dois meses depois, deu à luz a um filho, o qual também veio a falecer. E se você já está espantado com o tanto de morte que circulou na vida dessa mulher, pouco depois, ela se casou novamente. E adivinha o que aconteceu? O marido dela também faleceu. E em toda essa dor que essa mulher passou, o pastor dela, que era o Samuel Rutherford, ele escreveu cartas pastorais para aconselhá-la e tentar consolá-la. E em suas cartas, ele falou o seguinte. Quando levantares teus olhos naquela direção e deres uma olhada na cidade de ouro, haverás de dizer então, 24 horas habitando nesse lugar valem mais do que 70 anos de tristeza sobre a terra. E em todo o seu proceder com seus filhos, Deus almeja levá-los a ter um elevado desprezo e uma inimizade pelo mundo, a fim de que estabeleçam um valor elevado para Cristo. E pensem nele como um que não pode ser adquirido com ouro e que é digno de que lutemos por ele. Aceita a vontade do Todo-Poderoso. Deixa que a cruz de teu Senhor Jesus tenha o teu submisso e resoluto. Amém. Confesso que parece estranho que o Senhor tivesse que fazer aquilo que dava a impressão de querer lançar por terra todos os seus confortos mundanos. Mas nós não podemos ver as razões da soberania do Todo-Poderoso. Ele vai à nossa direita e à nossa esquerda, mas nós não o vemos. Não vemos nada senão os pedaços dos elos quebrados das correntes de sua providência. Observem como a soberania de Deus é algo importante e relevante para a nossa vida. Mas o que significa, então, dizer que Deus é soberano? Deus ser soberano significa que Ele faz o que lhe agrada. Nada pode frustrar os seus planos. Jó 42, 2, nós encontramos nesse trecho Jó dizendo Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois, nós encontramos outra passagem que nos dá semelhante entendimento. Em Salmos 135, versículo 6, é dito que O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Além disso, em Provérbios, capítulo 16, versículo 33, é dito também Que Deus fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então, depois de apontar para algumas dessas passagens bíblicas que mostram que Deus é soberano, O John nos ensina como isso afeta a vida do cristão e qual a importância de Deus ser soberano. E como saber disso é relevante para cada um de nós. Ele diz que, em primeiro lugar, Deus em sua soberania escolhe alguns para serem alvos de sua misericórdia. Deus os escolheu livremente por seu amor e graça, e não por causa de nenhum mérito por parte deles. E como ele escolhe? Há três sentidos teológicos em que ele escolhe e elege. A escolha teocrática, a eleição vocacional e a eleição para a salvação. Ou seja, respectivamente, isso significa que ele escolheu uma nação para ser o seu povo, que às vezes ele escolhe determinados indivíduos para fazer tarefas específicas, como, por exemplo, os apóstolos, e que ele seleciona certos indivíduos para a salvação. Deus formou o corpo de Cristo por meio de sua escolha independente e sua soberania. Sua escolha foi totalmente à parte de qualquer reflexão humana e baseada puramente em sua própria vontade. Essas escolhas não foram feitas agora, mas desde antes da própria criação. Ele nos escolheu porque nos amou, mesmo que em nós mesmos não houvesse nada de especial que suscitasse esse magnífico amor. E qual a importância disso? Qual a importância dessa obra? Essa obra salvadora e soberana de Deus é fundamental para a sua promessa de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não poderia existir nada melhor do que saber que Deus está no controle de tudo, e que esse Deus que controla tudo faz com que esse tudo coopere para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. E o que é esse bem? O John nos diz que, ao dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, Paulo tinha em mente duas coisas, a nossa situação atual e a nossa glorificação futura. Não importa o que aconteça em nossa vida, Deus fará soberanamente com que as coisas produzam algo que será benéfico para nós imediatamente e também no final de tudo. Isso é verdade em relação a tudo quanto experimentamos na vida, tanto em relação às coisas boas quanto em relação às más. E o que são essas coisas que cooperam para o nosso bem? Para começar, os atributos de Deus. O poder de Deus, por exemplo, nos sustém em meio a dificuldades e nos sustém quando nos falta força. Além disso, as suas promessas também cooperam para o nosso bem. Sua promessa de perdoar os nossos pecados é um exemplo disso. E é claro que tem algo que não poderia faltar nessa lista de coisas que cooperam para o nosso bem. E isto é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E analisando esses versículos, o John nos mostra que a palavra grega traduzida como ensino se refere ao conjunto de verdades doutrinárias que regem os nossos pensamentos e ações. Repreensão diz respeito a expor a conduta pecaminosa e o ensino errôneo. Correção significa endireitar ou levantar. Ou seja, as escrituras podem restaurar uma postura espiritual adequada à nossa vida. Educação na justiça se refere à capacidade das escrituras de nos levarem à maturidade. E resumindo tudo isso, Deus usa sua palavra para o nosso bem porque ela oferece tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Mas ao contrário do que a maioria de nós pensa, não são apenas as coisas boas que cooperam para o nosso bem. As más também. E esse é o foco de Paulo em Romanos 8. Isso não quer dizer, no entanto, que o mal é uma coisa boa. Como o John diz, as coisas ruins sempre são inerentemente más. O pecado é pecado, o mal é mal e nenhum nem outro jamais mudará. No entanto, podemos estar confiantes de que Deus governa soberanamente tudo o que é ruim para fazer com que isso coopere para o nosso bem a longo prazo. Isso inclui o sofrimento, a tentação e mesmo o pecado, que é inclusive a causa de tudo de ruim que existe. Contudo, como a Bíblia mostra, por meio de vários exemplos, nem mesmo o mal pode se contrapor à vontade de Deus. A história de José do Egito é apenas um exemplo disso. Mas e em nossa vida? Será que Deus usa realmente o sofrimento para o nosso bem? Com toda certeza. O sofrimento nos ensina a odiar o pecado, expõe o pecado em nossa vida, nos leva a Deus e revela a nós que, na verdade, somos filhos dele. Afinal, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, por meio de sua disciplina, nós sabemos que somos seus filhos. E a tentação também coopera para o nosso bem. A principal razão disso é que ela nos faz depender de Deus e desejar o céu, para sairmos desse sofrimento. Mas sabemos que tudo que Deus promete, Ele faz com que coopere para o nosso bem. E, diante disso, devemos saber que o pecado está incluso nesse tudo. Isso não diminui, no entanto, a feiura do pecado ou a beleza da santidade. O pecado é intrinsecamente perverso e digno de fogo eterno. Mas, em sua infinita sabedoria, Deus prevalece sobre ele para o nosso bem. E como é que Ele faz isso? Quando vemos o pecado e seus efeitos em nós e em outras pessoas, sentimos uma santa indignação contra Ele. Isso nos leva a sermos mais fortes em nossa oposição ao pecado. Também nos tornamos mais gratos ao Senhor pelos pecados dos quais Ele nos libertou. E, por fim, a ameaça do pecado também nos impele a estarmos mais espiritualmente em alerta. Porém, uma coisa importante é que, embora Deus faça soberanamente com que mesmo o nosso pecado coopere para o nosso bem, nunca devemos ver essa promessa maravilhosa como uma autorização para viver em pecado. Paulo expressa isso da seguinte maneira em Romanos. Depois de caminhar conosco por tudo o que vimos, o John encerra esse capítulo nos dizendo o porquê de Deus fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Isto é, porque Ele quer nos conformar à imagem e semelhança de Seu Filho. Nos tornarmos semelhantes a Cristo é o destino para o qual Ele soberanamente nos designou antes que o mundo existisse. E visto que nada pode frustrar os seus propósitos soberanos, podemos estar plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado. E para que vocês possam se aprofundar ainda mais nesse e em outros importantes assuntos que o John MacArthur aborda em Deus face a face com a Sua Majestade, vocês podem acompanhar os outros vídeos dessa série do En Caminho, que estarão aqui na descrição, e adquirir também o livro na loja online da Fiel ou em qualquer livraria perto de vocês, além de gratuitamente baixar o guia de estudos que a Fiel está disponibilizando para vocês. Então, tudo isso estará aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, se sim, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal da Fiel para não perder nada e, se quiserem me acompanhar também, se inscrevam lá no Evangelho em Questão, cujo link também estará aqui na descrição. É isso aí, fique com os próximos vídeos e valeu!